Minhas amigas e meus amigos do Bloco da Cidade, nós estamos aqui nesta madrugada maravilhosa, encantadora, registrando a decoração natalina do prefeito Fernando Cabral com relação à versão 2014. Realmente ficou maravilhosa. Parabéns ao prefeito Fernando Cabral, a toda a sua equipe administrativa, aos seus assessores e principalmente aos funcionários da Prefeitura Municipal do Bom Despacho que souberam, de uma forma com muita sensibilidade, fazer uma decoração natalina, versão 2014. Mas, eu vou te contar, mas linda, linda, linda. Os senhores verão aí, eu cheguei inúmeras fotos, vou fazer a postagem das fotos e um vídeo fotos. Eu espero que os senhores gostem, né? Onde quer que você esteja, minha amiga, meu amigo, de Bom Despacho, você que é bom despachense, que nasceu em Bom Despacho, ou que é bom despachense de coração, onde quer que você esteja, em qualquer parte do mundo, você verá e se emocionará com a decoração natalina, versão 2014, apresentada pelo prefeito Fernando Cabral. A administração do prefeito Fernando Cabral, 2013 e 2016. Prefeito, parabéns, nota 10, né? Eu espero que o ano que vem, 2015, esteja mais bonito ainda, tá legal? Mais beita, mais beita, mais beita, mais beita sempre, tá legal? Porque o nosso povo, a nossa gente merece. E, afinal de contas, o espírito natalino, né? Que o Papai Noel, que o Cristo vivo, Cristo amigo, renasça no coração de cada um de todos, de cada um de nós. Ai, ai, beijinho, beijinho. Até 2015, se Deus quiser, com saúde, paz e muito amor. E, mais uma vez, parabéns, prefeito Fernando Cabral, parabéns a toda a equipe da Prefeitura Municipal, principalmente aos meus ex-colegas de trabalho, funcionários do mais humilde servidor ao mais graduado assessor. A todos, eu desejo de coração um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz, harmonia, sempre, 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 com muita saúde, porque saúde é com interesse. O resto, a nós corra atrás, tá legal? E contem comigo. Um abraço, beijinho. Ai, ai. Tô de hoje, hein? Tô de hoje. Tô de hoje. Amém. 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 Eu quero aproveitar esse momento em primeiro lugar para agradecer ao cidadão bonispachense, a cidadã bonispachense e o empresário bonispachense, que colaboraram muito, colaboraram muito com o Bonispacho e eu tenho certeza que colaborarão mais ainda o ano que vem. Meu muito obrigado a você cidadão, a você cidadã, a você empresário, que ajudou a Prefeitura a vencer as dificuldades que ela tinha que enfrentar. E quero particularmente desejar festas maravilhosas para todos, que todos passem o final de ano e o início do ano no aconchego de suas famílias, com seus amigos, com muita alegria, com muita satisfação, com muita realização e principalmente que 2015 seja um ano de muita felicidade e muitas realizações para todo o Bonispachense. Um abraço a todos, um ano muito, muito feliz. É o que eu desejo a você, aos seus amigos e aos seus familiares. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Bom espaço tem jeito novo de fazer a política mudar. Bom espaço tem jeito novo de fazer a política mudar. Bom espaço tem jeito novo de fazer a política mudar. Música A CIDADE NO BRASIL